Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity, a Eternium, do Bradesco. Será que chegou no Prime realmente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, pesquisando aí na internet, pegamos o link, o Bradesco já começou a trabalhar o Visa Eternium Prime de metal, o primeiro cartão de metal no Brasil, veio pelo Bradesco Visa Eternium. No começo, somente para clientes private, que tinha investimento superior a 3 milhões na conta do Bradesco Private. Agora, os clientes Bradesco Prime têm esse link, ainda não está disponível para as agências do Bradesco Prime. Já ligamos ontem no Fone Fácil, eles não têm a informação ainda, mas esse link mostra que o Bradesco terá para seu público Prime os cartões, no caso, Visa Eternium de metal para o segmento. Vamos dar uma olhadinha primeiro no vídeo que foi lançado para o público private, o Visa Eternium de metal. Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eternium. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eternium oferece acesso a salas VIP nos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionando um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite pré-estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado. Um assessor à sua disposição quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno. E seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. Agora vamos dar uma olhadinha no link que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui embaixo do vídeo também este link para vocês também terem acesso à informação. Vamos ver a anuidade antes de passar o link e as informações. Anuidade é cartão diferenciado a Eternium de metal, R$ 1.500,00, Fidelidade Bradesco Cartões. Está no contrato, vigência a partir do dia 1º de março de 2020. Vamos ver então agora a diferença. Entre o Bradesco Prime e o Bradesco Visa Eterno do Prime. No Prime, conforme eu estou mandando na foto para vocês no vídeo, pontos que nunca expiram. Fidelidade Bradesco Cartões. Com o cartão Bradesco Visa Eterno, você pode resgatar centenas de produtos e milhas aéreas. Um dólar gasto no Brasil, 2,3 pontos, livelo para clientes Prime Visa Eterno de metal. Um dólar gasto no exterior, 3 pontos, livelo para clientes Prime Visa Eterno de metal. Pontuação promocional válida até 31 de 12 de março de 2020. Agora vamos dar uma olhadinha para os clientes Prime. Pontos que nunca expiram. Fidelidade Bradesco Cartões. Com o cartão Bradesco Visa Eterno Private, você pode resgatar centenas de produtos e milhas aéreas. Um dólar gasto é igual a 4 pontos, livelo. Pontuação promocional válida até 31 de 12 de 2020. Então, você está vendo a diferença de um para o outro, que é as milhas. A anuidade é 1.500 para um, 1.500 para o outro também. Bem, o link que nós pegamos foi banco.bradesco.com.br cartões.com.br aeternoprime. Ou seja, estão criando o cartão para o segmento Prime. Vou clicar no link e vamos ver então o que aparece. O que você tornaria a Eterno? Uma pergunta, né? O cartão Eterno surge da inspiração com elementos da natureza, como a madeira e o metal. Um convite para você vivenciar todos os momentos com a mesma simplicidade e nobreza. Como demonstra, parece que o Bradesco sentiu a pressão do Santander antes mesmo do Santander lançar o cartão Centurion de metal, Titânio, e também o cartão De Platino Car de metal. O Bradesco, logicamente, para não perder seus clientes de alta renda, lança o cartão Visa Eterno de metal para o segmento Prime, que já vem sendo falado aqui no canal já há algum tempo. E agora, praticamente com esse link aqui, prova que o Bradesco ouviu as preces dos clientes do segmento Prime em liberar o cartão Visa Eterno de metal. Uma porque o link não desmente, né? O link prova que o Bradesco está trazendo para o segmento Prime o Visa Eterno de metal. Experiências com o cartão nos Blondes do Bradesco Cartões, também junto ao programa Lounge Key, que tem acesso a esse cartão também, tá certo? E no final do link mostra, então, o nome Prime embaixo deste link do cartão Visa Eterno de metal. O Bradesco trazendo para o segmento, logicamente, esse cartão vai se tornar o cartão mais top do segmento Prime, né? Então, junto com os seus outros cartões de alta renda, como o De Platino Car do America Express, o Elon King Diners Club, que é um cartão top, o Master Car Black e o Visa Infinity, o Visa Infinity Eterno de metal se torna o melhor cartão do Bradesco na categoria de alta renda. Um cartão que a anuidade custa R$ 1.500, com os benefícios ao Lounge do Bradesco, salas VIPs do Bradesco, salas VIPs ao programa Lounge Key. Tem aí o cartão de metal primeiro do Brasil, que foi lançado pelo Bradesco, né? Este cartão, no momento, só era emitido para os clientes private, como eu acabei de falar no vídeo, e agora, baseado ao link, parece e demonstra que o Bradesco vem trazer, então, para o segmento Prime. Mais uma vez, reforço, nós ligamos na Fone Fácil para saber ter mais informações do cartão. O Fone Fácil não soube trazer as informações para o segmento Prime, tá? Então, a informação ainda não está confirmada literalmente, mas pelo link não existe dúvidas, né? Uma vez que o Bradesco está criando, está aí para vocês verem, barra Prime, né? Que é os cartões voltados para o segmento. Logicamente que logo, logo vai estar disponível para o segmento do Prime. Os clientes poderão solicitar esse cartão, né? E aí ter mais um aí para o segmento. É um cartão de luxo, logicamente, né? E que vem trazer uma briga feia entre o Bradesco e o Santander. Vamos ver, então, qual dos dois aí vai conseguir manter a clientela fiel, de alta renda, logicamente, para o segmento exclusivo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o nosso pessoal e membros do canal. Um abraço para todos vocês. Aos inscritos do canal ligados aqui com a gente, um abração para todos vocês aí, viu? O pessoal do grupo do WhatsApp. O pessoal do nosso grupo do WhatsApp, Black Card Luxo. Um grande abraço para todos vocês. Jean Farias, um abraço, meu amigo, pela contribuição ao vídeo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Até o próximo e fiquem com Deus.